Nesta segunda parte, nós vamos falar então sobre os processos de esse ir e vir, dessa troca de sentimentos que afetam os nossos relacionamentos, e vamos usar para isso as perguntas que nós coletamos no trabalho da live que foi feito há algum tempo atrás. Então, nós vamos olhar caso a caso e perceber como que o que nós aprendemos no vídeo número 1, na parte número 1, serve agora de entendimento em casos reais da vida, nas coisas que acontecem normalmente. Então, vamos lá. Primeira coisa é perceber que essas perguntas têm um tom de dor, e, portanto, elas, de alguma forma, precisam ser respondidas com realidade, com verdade, mas também com amorosidade, porque é sobre amorosidade que nós falamos quando nós estamos expressando essa maneira saudável de raiva. A primeira pergunta foi, visitei meu pai hoje com 86 anos, internado por haver descoberto um câncer. Ele me disse que tudo que era bom em minha vida, eu joguei fora. Sinto que ele tem razão, e eu estou sentindo raiva agora. Então, é importante perceber o quanto é importante a voz do pai, a voz do progenitor, e ainda mais numa situação sensível dessa, e como que isso nos afeta ainda na idade adulta. E eu escrevi assim, perceba essa raiva, uma parte dela é a raiva de mim mesmo, a raiva do eu, a sensação da criança de que ela ainda não conseguiu dar conta das necessidades do mundo adulto dos seus pais, e jamais conseguiria mesmo. A criança ainda não dispõe de neurologia suficiente para tanto. Para poder lidar com isso de maneira mais adulta, a criança precisará desenvolver novos circuitos neurais, que só virão organicamente bem mais tarde. Essa raiva do eu traz embutida a ela uma enorme vontade de satisfazer aos desejos dos pais e cuidadores. A criança anseia por ser reconhecida nessa satisfação. E quando tal anseio é frustrado, a criança desenvolve culpa, remorso ou ressentimento. Raiva contra a si própria, contra o eu, e contra os seus pais e cuidadores, o tu. A raiva do eu e a raiva do tu são raiva doentia. A parte que sente a raiva saudável não só sente e percebe os motivos do surgimento da raiva que foi direcionada ao tu, aos pais e cuidadores, por não ter recebido deles o benefício da inocência que a criança tão verdadeiramente merecia, mas também sente a raiva que acaba sendo direcionada contra o eu, contra a si própria, por ainda não ter sido capaz de poder oferecer tudo que vinha sendo exigido dela. O que, na maioria das vezes, seria impossível mesmo. Então, a expressão da raiva saudável trata da troca de informações entre eu e tu e tem o objetivo de trazer de volta, ou seja, atualizar, a clareza que ainda falta às relações para que ambas as partes se sintam reconhecidas em suas intenções positivas, tenham sido estas intenções frustradas ou não. Assim como os motivos imaturos, tanto do eu quanto do tu, que contribuíram para o surgimento das intenções negativas que brotaram no eu e no tu e que geraram raiva joentia em uma das partes ou em ambas as partes. A expressão da raiva saudável é um momento em que o mais profundo do ser, preferencialmente em ambos os lados da relação, recebe permissão para se expressar. Não mais para estar certo ou para fazer justiça, mas sim para tentar melhor restabelecer algum momento passado que não pôde ser devidamente satisfeito pelos diversos motivos da impermanência reinante ou do processo evolutivo ao qual todos nós estamos imersos nessa existência. E aqui chegamos então à segunda pergunta. Ela diz assim, Lembro que sentia uma raiva mortal de minha mãe durante a minha adolescência, porque ela não me permitia a liberdade que eu tanto desejava. Então eu desejava a morte dela. Mas a raiva passava e em seguida eu chegava a uma grande culpa. O mesmo me chega nas relações com o meu marido. E eu então ofereci essa resposta. Então, o que fica deixado sem solução no passado acaba fermentando sua negatividade no presente. Infelizmente, não se resolve sozinho. E esta é a imitoridade infantil que acha que já é capaz de transitar pelo mundo adulto, mas ainda não sabe de fato o alto preço a ser pago para exercer uma plena responsabilidade adulta, como é muito bem explicado na palestra do Guia do Pertor de número 60, O Abismo da Ilusão, Liberdade e Responsabilidade. Mas também é verdade que a criança, ainda imatura, precisa exercitar o erro de maneira acompanhada pelos pais e cuidadores, para que vá se tornando cada vez mais capaz de melhor entender as consequências de cada erro natural que venha a cometer. E essa é a responsabilidade dos pais, do tu, e não da criança, do eu. A simples proibição apenas estimula mais fantasias de liberdade plena, que vem descrito na palestra 98 do Guia do Pertor, que tem o nome de Sonhando Acordado. Quando a criança não recebe dos pais a sensação de que os seus desejos são válidos, mas que ainda carecem de acompanhamento, a criança recebe esse cuidado dos pais como proibição injusta, e reage contra ele fazendo uso da imaturidade, que, no caso, ela organicamente tem todo o direito de manifestar, o desejo de morte do tu, genitor, para que os caminhos possam se fazer livres, mesmo que a criança, o eu, ainda não saiba lidar bem com essa tal liberdade. Mas, mesmo assim, algum tempo depois, sempre virá a sensação de culpa, de remorso, ressentimento, impropriedade, tudo isso em relação ao eu da criança. No entanto, isso também é fantasioso, pois, normalmente, raras exceções feitas, a criança é impotente para criar situações que realmente ponham em risco a morte dos pais. mas ela é capaz de visualizar tudo isso em seus desejos, que se tornam bastante reais e ilustrados, fazendo com que a fantasia de poder parece existir de verdade. É desta interação negativa que surgem a raiva do eu, que vem da criança, e a raiva do tu, que se direciona aos pais, cuidadores e marido, etc. Mas você não deve esquecer que em sua relação adulta é sua responsabilidade vir a dialogar com o seu marido. Desta vez, a partir do eu adulto, que agora você já sabe habitar você. Este poderia ser o diálogo da raiva saudável, no qual você poderá expor seus sentimentos, não mais como uma tentativa de apontar erros do outro, o que apenas denotaria uma necessidade ainda infantil, não percebida, de colocar a responsabilidade nos ombros de alguém, mas sim como uma tentativa de oferecer a essa outra pessoa, no caso, o seu marido, a melhor verdade dos seus próprios sentimentos e emoções relativos à questão em pauta. Isso é o que eu chamo de lamentar os danos causados pela imaturidade. Isso é expressar a raiva saudável. Esse é o caminho seguro para que o relacionamento entre vocês vá se tornando um lugar cada vez mais adulto, onde cada um de vocês pode colocar suas infantilidades, não mais através da voz da culpa, do remorso, do ressentimento, da reclamação, do vitimismo, tanto vindo do eu quanto do que tenta ferir o tu, mas sim que objetiva a melhor verdade que ainda não foi possível brotar nesse relacionamento. Isso é expressar a raiva saudável, as emoções e os sentimentos que brotam do lugar mais profundo do seu ser para que o crescimento espiritual possa finalmente se tornar viável a ambos. E chegamos, então, à terceira pergunta que diz assim. Em relação a um sentimento de tristeza interna que não sabe de onde vem, tudo vai bem, repentinamente essa tristeza vem à tona. Ela estaria ligada à criança interior que talvez não tenha curtido momentos de alegria durante a sua infância? E para isso, nós podemos dizer assim, sim, pode ser, mas também é importante perceber que por detrás desses sentimentos que brotam em você, existirá algo que relembrou você de algo não resolvido do seu passado. Esses repentes jamais acontecem do nada. Nós vivemos em um mundo de causa e efeito, portanto, nada é por acaso, por alguma fatalidade. Pode ser difícil a você se lembrar dos fatos concretos, mas certamente lhe será possível meditar sobre os fatos e processos de sua infância, nos quais essa sensação de tristeza, apatia, desistência, impotência, cansaço, etc., sempre lhe remetem a essa mesma tristeza persistente que parece não ter solução. Quem sabe uma lembrança de abandono, um desespero por ter se perdido da mamãe, do papai, dos avós, quem sabe uma situação de bullying na qual você se sentiu absolutamente sem saída, sem segurança. Se você fizer esse esforço, pode ser que você se eleja a ser capaz de partir para o passo seguinte, que será expressar de maneira saudável a raiva que ainda paralisa o seu direito orgânico de ir, vir e ser feliz. Veja se este seria o seu melhor caminho neste caso, ou faça outra coisa que achar melhor fazer. Mas não é razoável permanecer nesta sensação de tristeza que não tem um alvo nem um motivo. Agora, a quarta pergunta. Passei a exercitar uma distância entre a raiva que sinto como eu adulto e como uma criança ferida. E quando me vejo nessa situação, eu me olho e pergunto, quem sente isso? Sou eu ou é uma criança? Mas como acolher a raiva quando identifico que ela vem da criança? Isso muitas vezes se perde. e para responder isso, a primeira coisa é perceber que parabéns, você já começou o processo que nós chamamos de diferenciação. E isso é muito bom. Ou seja, você já sabe quem é quem, quem é você, quem é a criança, quem é o adulto, e isso tudo é muito bom. Mas esse processo não termina por aí. Ainda é necessário diferenciar tanto na instância do eu adulto quanto na instância da criança a quem se destina essas raivas. Então é importante perceber de onde provém a raiva, de onde chega ela. Lembre, até mesmo quando sentimos raiva de algo ou de alguém, do tu, será o eu que estará sentindo essa raiva. É nele que essa raiva acontece. E ao acontecer este eu pode direcioná-la contra si mesmo, um autoflagelo, uma depressão, uma apatia, uma desconexão, ou então pode direcioná-la ao tu, um vitimismo, uma vingança, umas marmadilhas, etc. Por exemplo, o eu pode decidir se fazer vítima para que o tu sofra. Pense nisso. Quem sabe você poderá explicar para você mesmo o verdadeiro motivo pelo qual a raiva que vem desta criança se perde. Não possa ser vista, reconhecida, observada. E uma dica, talvez tudo isso não possa ser visto porque o eu ainda não é capaz de aceitar encarar as falcatruas, os trambiques que ele vem fazendo contra si mesmo. Assim, é bem melhor desviar a atenção para qualquer outra coisa, qualquer outra situação ou qualquer outra coisa qualquer. Então, chegamos agora à nossa quinta pergunta. Eu entendi que o temperamento molda o nosso caráter, que acaba sendo a somatória de todas essas experiências emocionais que experimentamos. E quando, às vezes, estamos nos auto-questionando ou sentindo remorso, isso já é cura? Nosso aprimoramento no dia a dia é um processo de transformação por curas? E a resposta para isso é eu não diria que já é cura, mas sim que há um caminho em direção a essa tão desejada cura. E quando você questiona se nosso aprimoramento no dia a dia é um processo de transformações ou por curas, eu diria pode ser. Isso porque podemos estar trabalhando arduamente em nosso dia a dia para descobrir novas maneiras que nos levem à cura. Mesmo assim, podemos estar escolhendo caminhos menos eficazes ou até mesmo evasivos, turbulentos e ou até mesmo errados. E tudo isso é possível. Portanto, só uma boa investigação interna pode trazer a melhor verdade à tona. Mas, se nós acreditamos de que Deus continua bom, mesmo quando erramos, mesmo quando teimosamente persistimos no erro, ainda assim estaremos recebendo claros pedidos de alteração de rota, que aceitaremos ou não, conforme for o grau de aprofundamento espiritual verdadeiro que já conseguimos alcançar. é o que eu posso dizer sobre isso. Não se trata de uma solução certeira, mas certamente se trata de um caminho que nos levará a novas oportunidades de acerto e de melhores verdades. E eu digo isso porque já errei demais, citando o Almir Sater. E mesmo assim, avalio que venho progredindo para me aproximar mais e mais dessa tão desejada cura. Quanto mais disfarces eu conseguir eliminar e transformar em algo mais positivo, mais avançando estarei eu neste caminho de cura. Então, em função dessas respostas, eu gostaria de levantar e voltar ao que nós aprendemos e perceber de que essas pseudo-soluções infantis elas estão sempre orientadas para um eu ou para um tu e elas ficam vivendo essas situações. E lembrando, esse eu pode sentir muita mágoa, muita tristeza, muito ressentimento, muita dor emocional por não haver recebido o tratamento adequado para aquela pequena criatura. E, em função disso, esse eu pode objetar ou direcionar ao tu, aos pais, às pessoas, aos amiguinhos da escola, aos colegas atuais de hoje, os maridos, esposas, pode oferecer em relação ao que recebeu ódio, vingança, ardis, amargura, revides. Então, tudo isso são coisas que acontecem como decorrência dessas pseudo-soluções. é uma solução infantil que foi feita para se vingar, vamos dizer assim, para resolver, para fazer com que a minha existência não seja tão dificultada. Mas isso apenas traz mais do mesmo, ou seja, isso apenas traz um conflito cada vez maior entre eu e o tu e eu vou sempre aumentando esse conflito e eu vou sempre ficando nesse círculo vicioso que faz com que eu continue fazendo essa mesma coisa, achando que isso vai dar certo ou que isso dá certo, mas que na verdade nós sabemos que isso só traz mais dor, só traz mais dificuldade para todos nós. Por outro lado, quando eu escolho a outra pseudo-solução, que também é decorrente de tudo isso, ou seja, a pseudo-solução que tenta fazer com que o tu não exista. Eu tenho que criar o mundo novo, eu tenho que criar uma pessoa nova, eu tenho que criar algo que seja mais condizente com a verdade que eu quero enfrentar. E, portanto, nessa hora eu invento algumas coisas. Eu posso inventar algo dizendo assim, eu quero consertar o tu exibindo o meu calvário. Eu vou mostrar o meu sofrimento para o tu poder, de alguma maneira, perceber a dor que ele está me causando. E eu faço isso de uma forma apática, de uma forma desconectada, de uma forma onde a pessoa se sente mal na minha presença. Por outro lado, eu posso querer consertar esse tu criando confusões significativas, criando uma história complexa no processo, na relação. Então, é como se essa relação ficasse conturbada com esse objetivo escuso de querer consertar uma situação ao modo da criança. E existe uma terceira possibilidade ainda, que é consertar essa história que está acontecendo nesta relação, fingindo que eu seja uma pessoa boazinha e amável, está tudo bem, eu aceito tudo, mas mesmo assim, atrás disso tem uma amargura muito grande. E, portanto, nenhuma dessas três pseudo-soluções infantis são boas o suficiente, mas o que elas acabam criando de fato? Elas acabam criando que existe uma parte minha que é idealizada, uma parte minha que quer dizer eu sei a verdade e eu vou consertar essa situação porque eu sei a verdade. Só que essa parte minha que diz que sabe a verdade está mostrando um eu que não existe é um eu idealizado porque é um eu que teoricamente não tem defeitos mas nós sabemos que todos nós temos problemas todos nós temos dificuldades então o que que esse eu que chega esse eu idealizado que chega causa de fato ele causa atrito ele causa embate entre esse eu que não existe e um tu que precisa deixar de existir e portanto quanto mais eu tento fortalecer isso mais eu rodo nesse círculo vicioso e cada vez que eu rodo nesse círculo vicioso mais dor acontece e portanto nós precisamos sair fora disso nós precisamos oferecer de fato para as nossas pessoas queridas e para nós mesmos nós precisamos oferecer uma expressão diferente de tudo isso que nos acontece isso nos leva a desconfortos sim isso nos leva a ter uma certa raiva de ainda não ter conseguido obter o que eu tanto acho que mereço sim mas o que que a palestra 133 do guia do Péthor fala pra gente ela fala que a raiva saudável como nós vimos não poderá jamais ser forçada a acontecer pois sempre estará baseada na mais alta espontaneidade daquilo daquilo que já for mais interno ao nosso ser e portanto nós precisamos dar foco nessa coisa do forçada nós precisamos fazer com que esse forçada seja cada vez mais atenuado nas nossas relações cada vez mais olhado para perceber como que eu tento forçar o mundo e portanto quando eu tento forçar o mundo eu apenas perco espontaneidade e se eu perco espontaneidade eu nunca vou conseguir chegar a raiva saudável porque essa espontaneidade brota do mais interno de mim e portanto se no interno de mim ainda existe uma raiva forçada alguma coisa forçada isso nunca vai conseguir brotar e é isso então que nós podemos falar nessa segunda parte do vídeo para que vocês entendam que o que foi mostrado anteriormente no vídeo 1 ou seja uma coisa mais intelectual mais formal mais educativa agora se aplica nas perguntas reais das pessoas como que isso vai acontecendo nos casos da nossa vida ou seja essas perguntas elas referem o que nós sentimos no nosso dia a dia nas nossas relações seja quais forem então é isso que nós tínhamos que mostrar aqui nesse vídeo 2 tínhamos que mostrar tínhamos que mostrar tínhamos que mostrar